O poder oprime o homem desde o momento em que se despertou no ofressor o instinto de hierarquia e ganância e no oprimido a sua admissão no Senhor. As guerras são causadas por um único homem e um pequeno povo, mas quando as elites gritam fogo são os homens comuns que viram bichos de canhão. Arrastando assim sujeitos queridos sobre o vilhão, mas aos poderosos o que importa é o mundo. Afinal, no fim das contas sofrão, não serão eles que morrerão. O fanatismo religioso levanta sua sobrilha e oração. Em nome de Deus, se curva desejos naturais. Oprimindo mulheres e homens, os transformam em seres racionais. Queimam outros perdidos depois, cometendo atrocidades em seus interesses insatais. Recordo os senhores do novo mundo, díganos o que fazer, como devemos viver ou nos portar. Se usam de lucrativas guerras contra os portos asiáticos, esperando de seus corpos mortos. Petróleo e jorra!